FFF rapaziada, sou o Sofa Rapids, então rapaziada, vídeo novo pra vocês, mano, como vocês podem ver, eu vou ensinar vocês a fazer um traje muito brabo aí, que é o traje do Arlen W, só que pro personagem feminino, tá ligado? Então rapaziada, já trouxe esse traje aqui pro personagem masculino aqui no canal, pra vocês que não viram, vão lá ver, tá ligado? Vou deixar o link aqui na descrição pro personagem masculino, e dessa vez aqui vou trazer pra vocês pro personagem feminino. E também queria falar mais uma coisa aqui pra vocês, rapaziada, pra vocês que querem fazer esse traje aí, que eu tô usando, também já trouxe no canal, foi o último vídeo que eu postei de traje aqui, então quem quiser fazer esse traje aí, é só ir lá. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá rapaziada, primeiramente vou fazer o que? Eu vou botar um traje padrão, lembrando que vocês não precisam botar, tá ligado? Só botei um traje padrão pra fazer junto com vocês, entendeu? Pegou a visão? Então vamos lá. Agora eu vou ter que fazer o que rapaziada? Eu vou ter que ir lá na aba de camisas, tá ligado? Vou lá em jaquetas de motoqueiro, número 8 pra mim, e vou ter que botar aí a número 40 rapaziada, que é de couro justa, que no caso aí é a camisa que o Arlen usa. Pegou a visão? Então vocês vão clicar aí, vão clicar mais setinha pra cima pra descer lá pra baixo, e vão no número 40, couro justa, e vai colocar essa jaqueta aí. Colocou essa jaqueta, agora vocês vão voltar, e agora vão ter que ir lá no número 30 rapaziada, então vocês vão procurar aí no número 30, que é camisetas estilizadas, tá ligado? Então vocês vão clicar aí, camisa estilizada, vão ter que descer lá embaixo também rapaziada, essa camisa fica ali embaixo, e no caso aí a gente vai botar essa camisa aí rapaziada, que é a número 57, que é estampa preta, que no caso aí essa camisa aí substitui o colete de placa pêssego. Pegou a visão rapaziada? Então vamos lá, colocaram essa camisa agora, vocês vão voltar, vão lá em calças, vão lá em calças de tênis, perna, o número 5, e vão procurar rapaziada, o número 28 mano, então vocês vão chegar aí no número 28, que no caso é a brilhante justa preta, e vão ter que colocar essa calça. Bota essa calça, agora vocês vão voltar, e agora vamos lá na aba de tênis rapaziada, então chegando aí em tênis, vocês vão lá em tênis de skate, tá ligado? Número 4 pra mim, então vão ter um tênis de skate, e vão botar o número 2, black side, todo preto rapaziada. Colocou esse tênis, agora vocês vão voltar, e vão procurar aí na loja onde vocês estão, tá ligado? A aba aí de acessórios rapaziada, então botou o tênis, vocês vão procurar aí na loja que vocês estão, a aba de acessórios pra gente botar a luva, pegou a visão? Então vamos lá, chegando em acessórios aí, vocês vão lá em luvas, e vão colocar a luva de lã preta rapaziada, no caso é essa luva aí. Colocou essa luva, agora vocês vão fazer o que? Vocês vão ter que tirar qualquer coisa do rosto do personagem, então brinco, óculos, boné, chapéu, máscara, corrente, cordão, cachecol, tá ligado? Qualquer coisa que tiver no rosto do personagem aí, vocês vão ter que cheirar, tá ligado? Então vocês vão lá em estilo, vão lá em acessórios, e vão ter que cheirar qualquer coisa, deixar tudo em nenhum, a única coisa que tem que ter aí, né, é a parte de luvas, pegou a visão? Então vamos lá. Agora vocês vão ter que salvar esse traje aí lá no último slot, então vocês vão aí no balcão, vão clicar a cintinha pra direita, quadrado pra salvar o traje, e vão salvar lá no último slot com qualquer nome, não importa, mano, é só salvar o traje, pegou a visão? Salvar o traje, agora vocês vão voltar, e agora vão ter que ir em macacões, rapaziada, vocês vão procurar a aba de macacões, que no caso aí fica a número 11. Chegou aí, vocês vão colocar aí o cientista, rapaziada, ou qualquer um macacão que tenha essa máscara de gás, tá ligado? Não importa qual seja, eu uso sempre o cientista, mas pode ser qualquer um, pegou a visão? Então vamos lá, agora vocês vão ter que fazer o que, rapaziada? Vocês vão ter que ir lá pro pier, exatamente aí, bem no canto direito do pier, vou marcar setinho pra vocês aí, pra vocês verem o local, tá ligado? No caso é esse local aí, bem nesse canto, então vocês vão marcar aí, e vão ter que ir lá. Pra quem não sabe, né, a gente vai lá pro pier pra fazer o bugzinho do telescópio, tá ligado? No caso é esse bug do telescópio, ele é bastante usado pra juntar máscara com capacete, tá ligado? Mas no nosso caso aqui, a gente vai juntar aí, vai passar, né, essa máscara de gás, pro atrás que a gente salvou. Chegando aí, vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ir nesse telescópio azul, como vocês estão vendo, tá ligado? Vão ter que ter algum dinheiro na mão pra usar o telescópio, então tendo dinheiro na mão, pelo menos um dólar, vocês vão chegar no canto esquerdo do telescópio aí, vão botar o analógico pra frente, vão clicar a setinha pra direita, e soltar o analógico. Como vocês podem ver, a máscara vai sumir, tá ligado? Agora vocês vão ter que abrir o menu, vão lá, enchi-lo, e vão botar o traje que a gente salvou, rapaziada. Que no caso aí, é esse traje. Colocou esse traje, a gente vai fechar o menu e correr pra trás, e como vocês podem ver, a máscara já foi transferida. Pegou visão? Agora vocês vão ter que fazer o que, rapaziada? Vocês vão subir em cima do veículo aí de vocês, e vão ter que salvar esse traje aí, em qualquer lugar, mano. Não importa qual lugar que vocês vão salvar. No meu caso aí, né, eu vou salvar na loja de máscara, que é o lugar que tá mais perto pra mim, tá ligado? Mas vocês também podem salvar lá na loja de roupa. Pegou visão? Então vamos lá. Chegou aí, né, eu vou clicar assim pra direita, quadrado, e vou salvar o traje aí, em cima daquele outro, rapaziada. No caso aí, como vocês podem ver, troquei o nome pra vocês verem que o traje tá salvo. Então, se eu salvar o traje, eu vou ter que fazer o que agora? Agora eu vou ter que entrar na missão. Então, eu vou apertar o Options, vou lá em GT Online, Serviços, jogar Serviços, criados pela loja que está, e vão lá em Missões, e vão ter que ir lá na missão explosiva, rapaziada. Lembrando, chegando no lobby, vocês não vão precisar mudar nada, mano. Vocês só vão ter que entrar no lobby e iniciar a missão. Vocês não vão precisar mudar nada no lobby. Entendeu, rapaziada? Então vamos lá. Com a missão iniciando, vocês vão ver aí que a camisa que tá por dentro vai sumir, tá ligado? Como vocês podem ver aí, ó, a camisa que tá por dentro vai sumir, e vai ficar sem a camisa. No caso aí, né, o traje do ar mesmo, original do personagem masculino, fica com o peito invisível. Mas no caso aqui do feminino, não sei porquê, com essa jaqueta o peito não fica invisível. Fica com outras jaquetas, mas com essa aí, não fica invisível. Então eu resolvi fazer desse jeito mesmo, sem o peito invisível. Pegou a visão? Então vamos lá, rapaziada. Agora, né, como vocês podem ver, sumiu a camisa de dentro, agora vocês vão pegar um veículo, e vão ter que ir pra qualquer loja de arma do mapa, não importa. No meu caso aí, a mais perto é essa, mas vocês podem ir em qualquer uma, tá ligado? Qualquer loja de arma aí que estiver mais perto de vocês, vocês podem ir. E também eu queria falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Tem uma questão aí, mano, que às vezes se você deixou alguma coisa no rosto do personagem, vai continuar com a camisa, e vai aparecer com a máscara vermelha no seu rosto, tá ligado? Aí vocês deixaram alguma coisa no rosto do personagem, pegou a visão? E se continuar com a camisa e com essa máscara de gás, aí é problema da sua conta. Pegou a visão, rapaziada? Então vamos lá. Chegando aí, vocês vão nesse canto direito aí da loja, vão clicar setinha pra direita, quadrado, e vão salvar esse traje aí de novo em cima daquele outro. Pegou a visão, rapaziada? Então vamos lá, setinha pra direita, quadrado, e vou salvar em cima do outro. E, rapaziada, fez isso? Fez isso, simplesmente vocês vão ter que quitar da missão, mano. Então salvou o traje, como vocês podem ver, troquei de nome aí pra vocês verem, que eu soubei o traje. Então, traje salvo, agora é só quitar da missão, mano. Abre o celular e quita da missão. Ou também, se vocês quiserem se matar duas vezes pra missão fracassar, também funciona. Tanto faz. Vocês só vão ter que sair da missão. Chegando na sessão, vocês vão ter que fazer o quê, rapaziada? Vocês vão abrir o menu, vão ter que ir lá em estilo, e vão ter que colocar o traje do paramédico, tá ligado? Vocês vão ter que ter o traje do paramédico pra finalizar esse traje. Se vocês não tiverem, eu já ensinei aqui no canal como pegar esse traje. Então vou deixar o link aqui na descrição. Vão lá, cliquem no link aí, vão lá pro vídeo, peguem o traje do paramédico, e depois voltem pra cá pra finalizar o traje. Pegou a visão, rapaziada? Então vamos lá. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que simplesmente pegar um veículo meu, ou um veículo de rua, não importa, tá ligado? Só vou ter que pegar um veículo, ou também se vocês quiserem ir a pé, tanto faz, mano. Só vai demorar mais vocês irem a pé. Pegou a visão? Então aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá na missão do Lamar, rapaziada. Que no caso é o LD que fica ali no mapa. Então eu vou apertar Options aí e vou mostrar exatamente onde fica. No caso é S, L e D aí, tá ligado? Lá no Pier. Então eu vou ter que ter essa missão aí. Pegou a visão, rapaziada? E lembrando, pra vocês que não tem essa missão, mano, vocês vão ter que fazer o quê pra ter ela? Simplesmente vocês vão ter que fazer uma missão que fica lá em frente à Benny, rapaziada. Tem uma missão lá em frente da Benny, eu vou mostrar certinho pra vocês aí. Como vocês podem ver, a Benny fica aí. E vai ter uma missão do Lamar na frente da Benny. Então vocês vão ter que fazer essa missão pra aparecer essa missão que fica aqui no Pier. Pegou a visão, rapaziada? Então vamos lá. Agora, mano, tendo essa missão aí no Pier, chegando no Pier aí, vocês vão botar a restauração e última localização. E vão trocar de traje e voltar pra esse traje aí do Paramédico só pro jogo salvar, tá ligado? Então eu troquei de traje, voltei pro Paramédico. O jogo salvou, carregou a bolinha ali, tá ligado? No canto inferior direito. Agora eu vou ter que trocar de sessão, vou ter que ir pra uma sessão pública, rapaziada. Lembrando, se vocês estiverem na privada, vão pra pública. Se vocês já estiverem na pública, é só entrar na missão. Pegou a visão? No caso, a gente faz isso pra achar uma pessoa aleatória pra fazer a missão com nós, tá ligado? Porque vocês vão precisar de uma pessoa pra ajudar vocês. Então ou vocês chamam um amigo de vocês, ou vocês chamam uma pessoa aleatória, tá ligado? Espero alguém entrar na missão aí, que no caso foi o que eu fiz. Então vamos lá, rapaziada. Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão aí no círculo, tá ligado? No caso, na missão aí. Vão clicar uma setinha pra direita pra entrar na missão. Então entram no círculo, vão clicar uma setinha pra direita e agora vão ter que esperar a missão iniciar, tá ligado? Vocês vão ficar um tempo presos nessa tela aí, mas daqui a pouco já carregam o lobby. Pegou a visão, rapaziada? Então quando carrega o lobby, vocês vão ter que fazer o que, mano? Vocês primeiramente vão ter que ir lá em roupas e vão clicar uma setinha pra direita ou uma setinha pra esquerda pra botar atrás de salvos do jogador. Pegou a visão? Então, fizeram isso, mano. Agora vocês vão lá em dificuldade e vão ter que botar no fácil, tá ligado? Fizeram isso, mano. Simplesmente vocês vão ter que dar o pronto aí, né? E esperar alguém entrar, mano. Então combina a pessoa aleatória ou espera alguém entrar aí que sempre entra um cara querendo fazer traje ou também uma pessoa aleatória que só quer ganhar dinheiro. Pegou a visão, rapaziada? No caso aí, né? Entrou esse menor aí, aleatório. Então vocês vão dar o pronto e esperar a missão iniciar. Com a missão iniciando, vocês vão aparecer nessa aba aí. Então vocês vão lá entrar se possível. Vão clicar uma setinha pra esquerda, uma pra direita. E outra pra esquerda e o trás vai ficar desse jeito aí que vocês puderam vir, tá ligado? Agora vocês vão dar o pronto. Vai ter uma cutscenezinha aí. Vocês vão clicar o X pra pular a cutscene. Pula a cutscene. A missão iniciou. Agora simplesmente vocês vão ter que quitar a missão, mano. É só quitar. Então iniciou a missão, quitou, tá ligado? Agora vocês vão ter que esperar aí cair nessa sessão pública, rapaziada. Quando vocês chegarem na sessão pública, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que simplesmente procurar um carro, rapaziada. Então vocês vão procurar um carro aí. Pode ser seu. Pode ser de rua. Tanto faz. No meu caso aí, né? Eu tava com a moto. Então eu fui procurar um carro de rua aí, tá ligado? No caso eu vi esse carro passando, esse carro branco passando aí. Então eu parei o carro e peguei ele aí. Mas como eu falei, não importa se o carro for seu ou se for um carro de rua, mano. Tanto faz. Vocês vão ter que pegar um carro. Pegou a visão? Então vamos lá. Agora aí, né? Se vocês estiverem no motoclube, vocês vão fechar o motoclube. E vão abrir o seguro server, rapaziada. Então abriu o seguro server. Vocês vão lá em chefe de seguro server, gerenciar. Estilo, setinha pra direita, setinha pra esquerda. E vão apertar o triângulo pra sair do carro, rapaziada. Como vocês podem ver, o traje já tá bugado. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ir lá na loja de máscara, rapaziada. Então bugou aí, o cinturão transferiu pro traje. Vocês vão pegar o veículo de vocês aí. E vão lá na loja de máscara. Chegando na loja de máscara, vocês vão procurar aí máscaras de esqui, rapaziada. Que no meu caso aí fica número 17. Então chegou em máscara de esqui aí. E vão ter que botar a última máscara, mano. Então, clica na máscara de esqui, setinha pro alto. E vão ter que colocar essa última máscara aí, que é a máscara de esqui preta, rapaziada. Colocou essa máscara, agora vocês vão lá na loja de roupa. Vão lá em capacetes. E vão ter que botar o capacete balístico, rapaziada. Vamos colocar aí o capacete balístico preto. E vão colocar ele. Colocaram o capacete, agora vocês vão em óculos casual, tá ligado? E vão colocar o número 12, rapaziada. Que no caso é o casual preto. Então comprou esse óculos aí, agora vocês vão ter que fazer o quê, rapaziada? Vocês vão ter que voltar lá no pier, tá ligado? Bem no telescópio. Porque agora a gente vai ter que fazer um bugzinho do telescópio. Pra juntar esse óculos com a máscara. Então vocês vão botar a máscara aí. E o capacete. Relaxa que essa máscara ela junta o capacete normal sem bugar. Então colocou a máscara. E depois colocou o capacete. Agora vocês vão nesse canto esquerdo do telescópio. Botar o analógico pra frente. Vão clicar setinha pra direita. Soltar o analógico. E vão agora abrir o menu, rapaziada. Vão lá em estilo. E vão colocar o óculos que a gente comprou. Pegou a visão, rapaziada? Que no caso é o casual preto. Colocou o óculos. Vocês vão fechar o menu. E vão ter que correr pra trás, rapaziada. Simplesmente isso. Que o traz já vai estar feito. Pegou a visão? Como vocês podem ver. Já transferiu aí. Agora tá com a máscara, o capacete e o óculos. Então é isso aí, rapaziada. Simplesmente é isso. Traz muito fácil aí. Totalmente feita na sessão. Vocês não vão perder traz nenhum. E eu queria pedir pra vocês no final do vídeo, rapaziada. Pra vocês deixarem o like. E compartilharem o vídeo com os parceiros aí. E se inscreverem aqui também no canal. Que me ajuda muito, rapaziada. E pra vocês que querem me ajudar mais ainda. E ter algumas vantagens aqui no canal. É só clicar aí no ser membro, rapaziada. 5 reais por mês. Muito baratinho mesmo. Mais barato aí. É 5 reais por mês. Então vocês querem me ajudar aí. E também ter algumas vantagens aqui no canal. Então tem o botão de ser membro aí. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então valeu. Falou. E foi. E foi.